Um reforço que ninguém esperava e quase ninguém conhece. Quem será esse uruguaio que o Atlético trouxe de maneira surpreendente? Vamos tentar saber a primeira impressão sobre o mais novo Bozzelli do futebol brasileiro. Quando surgiu o nome do Bozzelli nas redes sociais dos influenciadores, dos setoristas, do Atlético, vi primeiro do Fusqueta, do Trex, eu vi muitos comentários se perguntando se era o Bozzelli do Corinthians, mas não. Esse rapaz, que é um garoto ainda, né, vem aos 19 anos, estreou no profissional com 17 e vem de uma das canteiras mais promissoras do futebol sul-americano, que é a canteira do Defensor. Vem de outro jogador do Defensor, que se destacou muito pelo Defensor, já veio para o Atlético e foi o J2, mas não foi tão bem. Vamos ver se o Bozzelli segue um caminho diferente. Mas é um garoto que teve sorte do futebol uruguaio vir apostando muito em jovens promessas. E o Defensor sempre apostou muito em jovens promessas. É um clube pequeno do Uruguai. É um clube que o estádio, não sei quem já viu em Libertadores, mas é um estádio que parece ginásio de escola. E a saída para o clube começar a brigar, que é um clube que vem frequentando Libertadores, Sul-Americana. Um clube que já eliminou o Boca Juniors dentro de Labo Morena. Então, é um clube que já fez o que o Atlético vai precisar fazer amanhã. Então, vem ganhando certa notoriedade no continente recentemente. E muito disso vem das jovens promessas, dos jovens talentos. A gente tem um muito claro no futebol brasileiro, que é o Jorge Arrascaeta. Então, ele vem de um lugar de muita boa referência. Em um país que tem que valorizar um de seus jovens para fazer uma renovação que já é necessária. Já se nota que esses jogadores da seleção sub-20, que o Bozzelli já vem de um caminho de Mundial sub-17, Sul-Americano sub-20, Mundial sub-20. E essa geração, alguns nomes já aparecem na seleção principal. Por exemplo, o Sanabria, que é um atacante com muito potencial também. Mas falando um pouco do Bozzelli, é um atacante que eu já tinha ouvido falar, confesso. Não lembrava muito do estilo dele, mas pelo que eu vi de vídeos, a primeira impressão que eu tive pesquisando sobre ele, é de um jogador de muita qualidade técnica, lançamentos longos, pega muito bem na bola, bola parada. Só que ele é um jogador muito veloz. E algo que pode potencializar essa falta de velocidade do Bozzelli foi o fato dele já ter tido uma lesão grave na perna direita. Ou seja, já tem um histórico, mesmo muito jovem. Ele foi para a Europa cedo, foi para a Europa para um clube que também busca jovens jogadores, que é o Girona, que recentemente conseguiu empréstimo do Douglas Luiz, hoje do Aston Villa. Mas que era um dos jogadores que foi pensado pelo Manchester City no Brasil. E é basicamente isso, é um jogador que precisa se esperar para ver, pois não vem de um campeonato muito fraco, não vem atuando no time principal do Girona, vem de um campeonato da terceira divisão do futebol espanhol, onde costuma ficar Valencia-Mestala, Barcelona B, Villarreal B. Então esses times da primeira divisão, vão ser os segundos times que jogam a terceira divisão, e é onde o Bozzelli estava disputando. Então não é um campeonato de alto nível, é um campeonato que tem suas decadências, mas é um bom início para os jovens que vão para a Europa. Agora ele vem. Não sei se vai começar no time de aspirantes, não sei se vai julgar o time de profissional, é uma dúvida. Mas é um jogador que a gente sabe que tem muito potencial. Isso, vocês vão ver aqui do lado uma artizinha sobre os jovens que o Atlético tem no elenco, os jovens que o Atlético vem apostando. Então o Atlético é um clube que vem fazendo muito bem esse pensamento no futuro, vem desenvolvendo para no futuro você ter jogadores prontos, jogadores consolidados, você tem o Kelvin na seleção brasileira de base também, você tem a Abner que acabou de chegar da Ponte Preta, você tem os já consolidados, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Rony, você tem o Bruno Nazário que está começando a ganhar chances agora, você tem o Halter que foi um jogador que surgiu muito bem esse ano. Então a contratação do Bozzelli, mais que pela contratação do Bozzelli, mostra que o clube está ligado no presente, que pode ser um jogador que pode render, um jogador que bate muito bem na bola, como eu falei, tem muita técnica, mas ser um jogador que pode render mais ainda para o futuro. Então é muito interessante o que o Atlético vem fazendo nessa estruturação a longo prazo. O Atlético que vem se consolidando como um dos principais clubes do Brasil, vem disputando as principais competições, pensa muito bem no futuro como os principais clubes do mundo e como os principais clubes do Brasil. Acabei de falar do Master City, pensar jovens jogadores. É algo que vem acontecendo no Master City, que é um clube que precisa se estruturar para ganhar tradição, algo mais parecido com o Atlético, que o Atlético vem fazendo. Eram clubes que até pouco tempo não frequentavam o primeiro escalão do seu país e hoje sim. O Master City por ter um patrocinador muito rico e o Atlético por ter conseguido se estruturar. E essa estruturação depende muito também do seu futuro. Você vai ter fontes de renda no seu futuro, você vai ter um time forte no seu futuro. E isso vem muito de bons jovens jogadores, não só da base, jogadores pensados no mercado. Então aprovo muito a contratação do Bozzelli. Acho que num primeiro momento precisa se ter calma. Não é um jogador que chega para o time profissional. Muitos falam, ah, para substituir o Unicão. Não acho que seja o caso. O Unicão é o ídolo da torcida, é o principal articulador do time, mesmo quando joga aberto. As principais jogadoras do Atlético, pensadas bem do Bruno Guimarães e do Unicão. Então acho que é um jogador que chega para fazer uma transição com calma, como aconteceu com vários outros jogadores, o principal caso é o Bruno Guimarães. Então aprovo. Espero que dê certo. Boa movimentação do Atlético para o time de base, para o time de aspirantes, mas ainda precisa de jogadores para o time principal. O time do Thiago Nunes vai receber muito bem reforços. Reforços de potencial, reforços de órgãos como esse e reforços mais consolidados. Não precisa ser reforços de medalhão, mas reforços que a gente saiba que vão chegar para o time principal. Porque eu acho que o caminho do Bozzelli é ainda fazer uma transição mais longa. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Deixem a sua opinião sobre o reforço, sobre o vídeo, sobre tudo como vocês vêm deixado. Vamos debater a ideia, vamos trocar. Que é isso que eu espero aqui do canal. Que sempre seja uma troca entre mim e o torcedor. E torcedor com torcedores. Beleza? Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis!